Eu quero ver Eu armo a rede pra lhe dar um cafuné Dou banho de cheiro, dou toalha e sabonete E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim No seu cabelo passa um lindo penteado Depois um beijo nos seus lábios de carminho Faça um carinho no seu corpo de pecado E quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim De manhã cedo eu boto você no colo O dia inteiro seja o que Deus quiser A noite toda tenho pra lhe dar amor E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Esfriar água pra matar a sua sede Eu armo a rede pra lhe dar um grafoneco Do banho de cheiro, do toalha e sabonete E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim No teu cabelo faço um lindo penteado Depois um beijo nos seus lábios de carminho Faço um carinho no seu corpo de pecado E quero ouvir você dizer que eu sou ruim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou Quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero, quero ver você dizer que eu sou Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim Eu quero ver você dizer que eu sou